Fala galera, aqui é o Garoto Faze, e bom, no vídeo hoje vamos falar sobre o Fruit Filter. Isso mesmo, um plugin de filtro nativo do FL Studio, antigo e pode ser um pouquinho besta, mas eu te pergunto, você sabe utilizar mesmo esse plugin? Caso não saiba e seja o seu primeiro contato com o FL Studio, eu vou te mostrar como é que funciona esse plugin de filtro, ele é nativo e muito fácil de entender. Mas antes de começar, eu queria pedir pra você se inscrever no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado à produção musical em geral, tem uma playlist completa sobre a DAW e demais plugins nativos aqui no YouTube. Então, vamos lá. Sua interface é bem simples, apenas com parâmetros e os mesmos não são tão complicados. Então, começando aqui pela esquerda, pelo Cut Off, que é basicamente a frequência de corte. Então, o filtro tem três tipos de região, que são as frequências baixas, médias e altas, sendo ali trabalhadas pra você poder cortar. E esse parâmetro vai determinar o quanto de frequência de determinada região vai ser cortada. Então, esse é o papel desse primeiro parâmetro. Ao lado, a gente tem a ressonância, onde você vai aumentar aqui uma banda perto do nível de corte. E, bom, eu vou mostrar aqui um exemplo de como é que funciona isso. Aqui, eu tô cortando as frequências baixas, certo? Então, a ressonância vai ser essa ponta aqui. Então, quando você aumenta, é basicamente isso que você tá fazendo na sua frequência de corte, tá? Você tá aumentando aqui a ressonância. Então, você tem esse parâmetro fazendo esse papel, junto com o Low Pass sendo aqui as frequências baixas, onde você vai lixar apenas as frequências baixas. Na saída do plugin, aqui você tem o Bend Pass, que vai ser, digamos, ali um filtro focado nas regiões médias, podemos dizer, que ele vai filtrar ali em formato de triângulo, ao invés de cortar uma linha como a demonstração anterior. O Bend Pass é esse formato aqui, tá? Por fim, com o High Pass sendo aqui focado nas regiões altas. Então, aqui você vai deixar apenas a mesma na saída. Então, você tem aqui os três tipos de corte, que é Low Pass, Bend Pass e High Pass, que vai ter normalmente em todos os filtros de diversos plugins, tá? Então, aqui temos o X2, que é basicamente uma sobreamonstragem, melhorando ali a qualidade do Output, que é a saída do efeito. Por fim, temos aqui o Center, que, bom, aqui você vai remover o deslocamento DC. Explificando, seria um resíduo que fica do sinal. Ao ser ativado, você vai centralizar a onda e, assim, trazer mais presença e qualidade para o mesmo. E é isso que temos relacionado ao plugin, aos parâmetros. Agora, vamos escutar para ver se ele ainda cumpre bem o seu papel. E é isso que vamos ver se ele ainda cumpre bem o seu papel. E é isso que vamos ver se ele ainda cumprem. E é isso que vamos ver se ele ainda cumprem. Bom, por fim, é um plugin muito bom que não pesa no seu computador e pode ser muito útil nas suas produções eletrônicas e demais estilos em geral. Se você curtiu ou aprendeu mais sobre esse plugin, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar um feedback sobre qual plugin você utiliza para essa função de filtro. Se quiser assistir mais vídeos de plugins nativos da FL Studio, tem uma playlist aqui no canal. E é isso, até a próxima.